Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD Com notícias quentinhas e spoilers pra você, pessoal Hoje o Jornal PKXD vai ser aqui no canal Peter Games mesmo Porque como hoje eu não postei vídeo de PKXD aqui, então eu acho que esse jornal vai ser um vídeo épico pra vocês saberem todas as novidades Galera, o pessoal do PKXD acabou de enviar um e-mail Esse e-mail tá muito misterioso, galera E eles mandaram uma foto que, em vez de ser um spoiler pra gente ficar sabendo do que vai acontecer Na verdade vai ser uma investigação Porque ninguém sabe o que é que vai acontecer Calma, calma, calma Que eu sei que vocês devem estar muito preocupados Mas eu já vou logo dizer que eu acho que é uma coisa boa E outra coisa também que vocês devem estar pensando Que deve ser algum spoiler sobre a outra atualização de Halloween Que vai ter mais à frente, né? É... não, pessoal, não Não tem nada a ver com Halloween Sim, esse spoiler eu acho que vai ser de uma atualização diferente do Halloween E o que deixou a gente ainda mais curioso, não é mesmo? Então agora, primeiro de tudo, eu vou ler o e-mail que a equipe do PKXD me enviou Olha só, galera Olá, creators Hoje aconteceu algo bem inesperado Eu estava em uma ligação mais cedo para falar sobre o conserto da câmera Que ficou toda bagunçada na semana passada E, de repente, o meu celular também parou de funcionar Meu Deus, galera A Gossip Girl, ela tá passando por uma maré de azar, né? Primeiro a câmera dela começou a dar problema Vocês se lembram? Aquela foto que veio toda cortada, toda picotada Que acabou virando um quebra-cabeça que a gente teve que montar Para depois descobrir qual era o spoiler E depois, quando ela foi tirar aquela foto, ficou mega tremida Gente, vocês se lembram? Tipo, ficou toda tremida assim A gente teve que forçar um pouco a vista Para tentar entender o que era a imagem E agora parece que o celular dela é que parou de funcionar Tipo, deu uma pane Peraí, deixa eu continuar lendo aqui Realmente parece que a bruxa está à solta É, foi o que eu acabei de falar, né, gente? Isso daí é uma expressão usada quando tá uma maré de azar Ih, a bruxa tá à solta Depois de conseguir ligar novamente Apareceu uma imagem mais estranha ainda Vou mandar um print pra vocês verem agora Eu quero muito descobrir o que é isso Vocês me ajudam? Será que é travessura de alguém? Abraços Gossip Girl Pois é, esse era o e-mail E agora eu vou mostrar pra vocês a imagem Bom, como vocês estão vendo aí Mostra a tela do celular aberta E mostra ali normalmente os ícones que a gente já conhece Até mesmo o ícone novo Que é o da abóbora Que é sobre as missões do PK-XD de Halloween Tudo bem, tudo bom Agora olha aquele ícone ali, gente Tem um ponto de interrogação Bem do lado do ícone da abóbora O que será que é esse ponto de interrogação, minha gente? É isso daí que é o grande mistério agora sobre esse spoiler Como eu falei pra vocês, é um spoiler Mas que não revela nada, na verdade, né? É um spoiler que vai deixar só a gente bem curioso E pensando no que é que pode ser esse ponto de interrogação Galera, eu acho que é um novo app Vocês não acham que seja um novo aplicativo? Mas e que tipo de aplicativo pode ser esse, hein, galera? Será que vai ser realmente alguma coisa relacionada ao Halloween? Será que vai ser alguma nova tecnologia do celular? Não sei Vai que a gente possa tirar fotos, de repente Ou até se comunicar por mensagem com outros jogadores? Não sei, gente, não sei Pode ser também um novo minigame Vai saber, né? Por enquanto, a gente ainda não tem certeza de nada Eu só tenho certeza de uma coisa Que se você aí que tá assistindo quiser participar Me mandando a sua teoria É só mandar um stories me marcando com o arroba PeterToys Depois eu posso pegar alguns stories Daí eu volto aqui pra falar sobre as teorias que vocês enviaram Beleza? Tá combinado? Então esse foi o Jornal PKXD de hoje Trazendo esse spoiler muito misterioso Essa notícia quentinha pra você E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre Basta você acreditar E então Corre, 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 vem comigo Vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão Fique ligadinho no sininho do canal Peter e Tóis Porque Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância Onde a infância dura pra sempre Basta você acreditar E então Corre, 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 vem comigo Vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão Tudo é permitido e divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter e Tóis Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão Tudo é permitido e divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter e Tóis Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria Vivem juntos nesse lugar Tchau Tchau Tchau